Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Fala aí, galerinha! Aqui é o Koutoro, o Hitoki! Temos um vídeo pra vocês! Resolvei trazer este jogo que eu achei diferente e... parece ser bem legal! Hum... Exibição... vou deixar em... Neutral, alto... Sem médio... Sem altos... Nha... Ok... Espera aí... Só conferir... Beleza... E vamos lá, né? E vamos lá, né? E vamos lá, né? Claro... Já pensamos que já estaríamos em outro trabalho de entrega... Mas... E vamos lá... E vamos lá... E vamos lá... Ok... 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 E vamos lá... E vamos lá... E... 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 ... E... Mãos... Mãos... So you can go explore One up to you, Captain Since when am I the captain? We took the loan together We both have to pay the mortgage Hey, here's something You feel like analyzing some scan data? That's what we're here for? Scan away Hmm Just a basic composite of silicate No energy reading to speak of So, we can't sell it? Not unless we find a million of them The game is looking very interesting I like the game Wait, the signal is back We're back, I can't get a clear reading There's some stuff here causing interference Come take a look What in the world? I like the game of space I like the game of space Huh, a blob of... Gunk Yeah, that's an app name for it Can you scan it without getting too close? I don't know what's in it Looks like snot It is, I don't want to mean something that's smooth Keep your mask on Seems to be some sort of organic compound Luckily, I don't think it's snot Think you can use your glove to clean it up? Alright, what do you say, pumpkin? Can we clean it up? What's up with the radio reception? What do you say, pumpkin? I don't know what's up with the radio reception? Wow! It's beautiful! Interesting is what it is! Give me that data! Okay You're sure you didn't get superglue in the scanner? 100% Why? The pattern kind of looks like the signal we got before Just weaker If the reading is right This stuff's got some energy potential For real? Keep your head screwed on Puddle's not much to write home about But if we can find a bigger deposit I think we should look for a place to land Sweet! Light the way! It's interesting, huh? It's so interesting As I was saying, I like the game That has this mix of space navs That has this different theme I don't know what I'm going through here Hmm... More gunk on the other side of these nasty vines Can you see? It seems like it's not Okay Let's see what it is If we find more of that substance Our parties might be over I could get a garden in my own back home What would you do? Pay our bills? I meant after that I know But I don't dream big until I know it's within my reach A dream, Bex Is something that's out of our reach Otherwise, it's called an option And there's our ship There's a boat It's shared with us There's a boat And there's some ship Essa câmera está meio bizarra, mas vamos lá. Tem um espaço aberto sobre essas caixas, você pode passar? Qualquer coisa para o meu capitão. Certo, com o capitão. Esse lugar parece que é grande para o bumbum, certo? Sim, mas eu não posso pegar ela até que essa caixinha está fechada. Posso limpar ela? Oh sim, será nosso prazer. Eu acho que é como... poluição? Qualquer coisa que seja, está mechando com a minha curva. Certo e pegue-o. Eu acho que é legal quando ela está fora. Espero que ela tenha ajudado com o sinal. o no tinta para descansar. Não dapa escondação. Não dá para esconder happen. . Wow, did you see that? Amazing! What did I even do? The code must be depressing the plant life somehow. Alright, make way. Coming down. Out you go, Kurt. Don't wander off this time. You're concerned. Maybe you should take a look at his code. Yesterday he ran all of my tools through the washing machine. Uh, yeah. That storm was rough. I don't like the look of that river. Run some diagnostics on Buddy just to be safe. Now? I was thinking we could do some exploring. Together? Avoid the boring stuff you mean. No, I just thought... I know, Ronnie. But I have to take care of the ship first. Look, I'm running a constant scan for the energy signal. Why don't you remove some more gunk and see if we pick it up again? Okay, if you say so, Cap. Just be careful. Okay. It's getting interesting. It's getting very interesting. I think the bunny will like it here. It could be worse, I guess. The ample space, the ground seems stable enough. I'm still not happy about the look of that river, though. Come on. It doesn't get much better than this. Who knows what we'll find. Hopefully the source of that energy signal. We're going on and on about landing here. You're just standing around chatting. Come on. Get out there. I'm on it. Okay. Okay. We're scanning it. It's like we can do new improvements, right? It's so interesting. Check the data for me, please. What's up with your attention, Sam? What, you're going to clean up some gunk? It's really compact. It looks like it could burst any minute. Oh, that sounds like fun. Let's go. Let's plant it. Hmm. Oh, we've got some other food in the freeze. Let's go. Hey Kurt. You got served. And a good day to you too, buddy. Legal. Será que dá para entrar na nave? Ah, dá. Sala melhorias. Temos plantas aqui. Tem a mesinha. Tem um computadorzinho ali. É uma nave bem pequena, né? Tá, vamos ver esse negócio de melhorias aqui. Ah, precisa de recurso. Beleza. Então a gente tem permurador dessa luva aqui e temos... ...e a vergonha. É um... ...e a vergonha. Hum... ...e a vergonha. ...e a vergonha. ...e a vergonha. O que você está fazendo? ...e a vergonha não é uma vez que esteja com essa lá, eu vou colocar essa luta em lá e vergonha. ...e a vergonha. ...e a vergonha. ...e a vergonha... ...e a vergonha. Hm! Muito longe, não é? Isso aqui ainda não dá para pegar, não dá para interagir. Não dá para pegar, não dá para pegar. Não dá para pegar, Pumpkin. Então o esquema aqui é bater o scanner. O que é isso? Qualquer coisa que podemos usar? Ok, tem Platinum ali. Isso deveria dar um sólido. Vamos pegar mais. Bom, é bater o scanner e absorver. Vamos ver. É... mas, em vez, eu tenho você e esse lindo glove ah, tem mais coisa para eles? ah, tem ok, Bex, acho que eu tenho o que eu preciso ótimo, vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Hum. Beleza, planta a semente. O que a gente tem? Sincopédia. Já temos motofotografia. Vibração. Brilho. Brilho. Brilho aqui leva muito... É da letra, né? Está bem brilhoso. Acho que assim fica melhor. Está muito brilhoso esse céu. Está bem brilhoso. Está bem brilhoso. Está bem brilhoso. E aí, você pode dizer que eu já criou myself a frikin' staircase! A staircase? What? In the energy puddle? Huh, that's interesting Tell you what Why don't you tell me about it back here? I'm all done? And I'm ready for it now In a few minutes, okay? Did you ever get tired? Okay, so when we remove these bubbles, we purify the place Hmm... I'll try to pull this thing, but I'm not going to risk it No No, I'll try to pull this up There's nothing There's nothing? Hmm Tchau. Tá, agora cadê a lanterna? Ah, tá. Já sei onde é que a gente tá. Não dá pra melhorar mais nada. Ah, ela ativa automaticamente. Ah, tá. Saquei. O que tem que fazer? Tá, a gente não tem... Eu até sei o que eu tenho que fazer. Ah, tá. Ah, tá. Ah. 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 Ah, esse lugar parece promissor. Ah, dá pra coletar esse aqui, beleza. Ih, cara. Ah! Ah, dá pra coletar esse aqui. Ah, dá pra coletar esse aqui. Vou dar uma melhorada na qualidade gráfica aqui. Parece que o jogo não está muito bem otimizado. Tá? Então vocês vão ter que mexer nesse caso de resolução. Pra ficar um pouco melhor. Porque... Estranhamente, não sei por qual motivo ele tá... Não está sendo muito bem otimizado, não. Mas... Dá pra jogar. Mas pode ser também que eu esteja gravando. E seja por causa disso também. Você acha que o jogo quer causar harm? Tipo, é... Você sabe... Sentiente ou algo assim? Sentiente? Aquilo maluco. Ele é tipo um jogo. Ah! Há. Ele é tipo um jogo. Sempre a média masetztor dream. Um jogo quesay nлексãoço. Não sei por Pennsylvania. Heinei de Swinc. Ah, ele é um jogo. Ficou um jogo. Eu não sei. Se vocês verem que o vídeo não tá legal. Não está fluindo bem. Deixa nos comentários, galerinho. Pra que a gente possa consertar esse aí. E melhorar. Porque sem vocês não tem como Não tem como A gente saber se está tudo legal Para vocês também Porque aqui está de boa Mas eu quero saber a opinião de vocês Está bom, se está ruim, se está legal Que a gente possa estar Dando uma melhorada aí Bom, a personagem não corre mais que isso Até então Parece que Parece que não Olha, olha essa visão Que legal Bem da hora, hein O jogo também é bem promissor Esse joguinho Eu acredito que com alguns Updates aí deve ficar bem melhor Somente a otimização, né É melhorar isso aí Se não Haja PC Para rodar Beleza Você está se rompendo, o que está acontecendo? Hum, isso pode me levar um tempo, depois de tudo Ah, dê-me um descanso Você não vai entender se você viu o que eu estou vendo Mas o Gunk está comendo tudo aqui Vem ver por si É, parece que não dá para absorver não É, parece que não dá para absorver não Tá, parece que Esse vermelho aqui É o limite De tudo que a gente tem que absorver Então Tem que absorver tudo aqui Hmm Hmm Não vai absorver, né É Ao menos uma beiradinha Aí Tá, quando a gente fica absorvendo a gente A gente está muito absorvendo ele Parece que não Não pega Não pega Falta alguma coisa Ah Ah Mas é bonito Só tem muito brilho Só tem muito brilho, né Mas tirando esse brilho O lugar é bem Bem massa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa Tem um negócio ali Um Enquanto Fica Tem um negócio ali É Quebra creation Será que E daí Ah Ih Diz Tслes Cların isas Eu vou manter um olho, mas não deixe suas esperanças. Olha, tem pegada, hein? Que legal. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha. Bom, por isso que é legal sempre dar uma explorada, né? Deixa eu ver pelo teclado aqui se ela tem um jeito de correr. Não, realmente... Realmente essa é a velocidade dela mesma. Bom, esse lugar tem vida. Certamente deve ter predador nesse aqui, né? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. This planet is literally a paradise when the gunk's gone. Lush and colorful and amazing. I could just roll around and rub my face in it all. I wouldn't advise that. Hard to track energy signals when you're having an allergy attack. Beleza. Beleza. Oh, I don't know. Oh, treasure for little old me? Yes, 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 please. Yes, please. Hmm. 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 That's all right. Well, well, I think... É só habilidade para a gente pegar, né? Bom, peraí. Eu vou pegar essas, muito obrigado. Beleza. 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 E aí, é pra cá, né? Ah, sério? Eu ia correr, tanto correr Beleza, fibra A gente vai para lá Hum, tá, antes de ir para lá, vamos para cá um pouquinho Ei, Ronny, eu vi Kurt ter uma pesquisa de água do rio, ele está com gunk Eu entendi, a stream não parece muito inviting aqui, também O que se a camp fica floodado? Conny não vai dar a pena Então, o nosso regenera automaticamente, né? Então, o nosso regenera, o nosso regeneração, o nosso regeneração, o nosso regeneração, o nosso regeneração, o ralas e o ralas, um regeneração, o Ah. Bom, tem que absorver tudo, tá, galerinha? Pra poder o lugar voltar. Beleza. Muito bom. Tá certo. Bom, pelo meu ver, a gente não morre fácil, né? Então... There you are. Tá certo. Tá certo. Vamos lá. Vamos lá. Já está faltando. 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 Dois produtos de algum tipo de processo relacionado com um tipo de processo de ecossistema? Como, oof. Você é eloquente, como sempre. Mas não é um batto-for. Você é rápida, mas eu desejo que você não corra de mim. Eu só quero olhar para você. Hum. Buga não. É, não vai alcançar, não é? Não vai alcançar. Tem que ser curioso, galerinha, se não for curioso, a gente não chega longe. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah, e você brincou demais? Aí, ó. Recurso. Recurso nunca é demais. Não, 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 não. O que, son? Você brincou? Bex? Bex? Ah, damn it. Hey, leave it alone, you little turds. Scram! Corre! Cram! 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 . 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 Vamos lá. Bom, galera, eu acho que deu para a gente fragar o jogo. O jogo é bem massa, bem da hora. Você está dizendo oi, não você? Oi. Oi, aí. Oi, aí. O que é que é isso? Que coisa é gigante! Parece que nós não somos a primeira inteligente de vida sobre essa rock. Eu acho que há estruturas em toda esta área. O que? Sim, mas há definitivamente pessoas vivendo aqui. Eu espero que você tenha certeza sobre o passado. Eu não sou para os encontros de alienígenas. Isso parece deserter. Eu vou te dar um scampo. Bom, como eu estava dizendo galerinha, eu acho que deu para a gente fragar o jogo. O jogo cada vez mais fica mais interessante, mais bacana e mais misterioso. E dá vontade de explorar tudo. Dá vontade de rodar, procurar. Parece que a gente tem bastante habilidades aqui. Dá para melhorar por aqui? Não, só na bancada. Bom, mas eu já tenho bastante recursos para melhorar, hein? Então... É... Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem mais um pouco desse jogo... Deixa no comentário galerinha, que a gente pega e faz mais. Tá? É... Tudo depende de vocês aí. Não esqueçam de ajudar em divulgar o canal, tá galerinha? É... Olha essas inscrições! Ei, Bex, como são suas habilidades em antigo alienígenas, hein? Um pouco rosto, honesto. Eu vou enviar meu caminho e vou ter o computador trabalhando. Essa tradução vai levar um tempo. Tem certeza de que o computador está ligado por um tipo de energia de energia? Parece que o mecanismo está ligado por algum tipo de energia de energia. Hmm... Eu tenho um acelerador de um acelerador em minha trabalho. E acho que... Eu acho que... Deve ser capaz de modificar o cão. Ok! Eu vou voltar para cá. Finalmente! Você deve encontrar um bom lugar para colocar um acelerador de sinal. Talvez por aqui. Na hora de ir. Deve ser fácil para você quando você quiser chegar lá depois. Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Uh. Now, what's this fellow's deal? What were you up to? Holy crap, this thing is old. A couple centuries at least. Dang. The metallurgy here is advanced. A lot of caroan into erecting this thing. Yeah, it sure is imposing. Must be someone important, right? People rarely build statues over those who didn't make some huge difference. Could be a savior. Or a dictator, hard to guess. Ah, então a gente vai ter Fresh Travel. É, então a gente vai ter muita coisa pra explorar. Será que esse mapa é o mapa inteiro? Bom, vou deixar vocês curiosos aí. É... I'm really hungry. Oh, you wanna know how I've been? Well, Kurt got his joints clogged with mud. Blew a fuse when I tried to clean them. I've killed about a million of those nasty bugs. Not to mention the moist and the corrosion. A freight day. I'm sorry I kept you waiting. But you know what I'm like when I get excited. Let's eat. That was so good! Oh, yeah. My taste buds are still in heaven. Well done, Kurt! Do you concern? Tomorrow I gotta find a way to change his speech code. He needs to learn to say something else. Well, I'm going back out as soon as the sun's up. That animal I saw? I can't even describe it. It was so beautiful. And we've discovered traces of an old civilization. Who were they? Who were they? And can it tell us something about the energy signal? That's what I want to know. Yup. Hey, you should come with me for once. Let's adventure together. Can these shoes? Nah. Maybe we'll get famous. I can picture the headlines. Scavengers discover unknown alien world. Make a fortune. Scrappers try to escape debts. Die in agony on shitty space rock. Everything's going to be fine. I can feel it in my guts. Wish my guts were more like yours. Planning on sitting out here all night or what? Just a bit longer. Suit yourself. I'm hitting the bunk. Lights out, Kurt. You don't serve. Well, guys, that's it. I hope you enjoyed it. Or not? Don't forget to hit the like button. That's why it helps you a lot to have more visualizations. The more visualizations, the better for us. And so you help me. And I help you with new games. Like always, this is the intent of the channel. Jogos desconhecidos and little divulgados. But that's a very good game. A very good game. A very good game. That's why it's worth it, guys. It's very fun. It's very good. It's very good. It's very good. It's this, guys. I'm going to go to the end of this game. Bye. 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 I'm loving this new look for Pumpkin. Bad ass. Get a room, you two. Bye. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Capitán... Crystal. 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 Ok, vamos tentar isso! Isso é tão legal, a gente que construiu toda essa engenharia e como organizar suas esforças, por que eles desapareceram? Do você acha que há uma guerra? Ou... Ou talvez nós, nós... Nós, nós, nós... Nós deveríamos ter feito sobre isso. Não parece que nós encontramos muitos outros seres da galáxia. Sim. Sim. They sure had a thing for locked gates Since when is a locked gate anything but a challenge to you? Didn't say I wasn't going to open it What's going on here? The gunk's going all crazy around this weird pipe Almost like it's aware of it A weird pipe? Are you being careful? Yes, the gunk just seems more aggressive I'm not going to open it Whoa, whoa, whoa The pain just spiked, what's going on? Me and Pumpkin just cleared the gunk around the pipe And it doesn't look like the other ruins It looks, it looks active And we just happened to get another energy pick The gunk seems to be drawing energy out of the stuff, right? It was like all attracted to the pipe So The pipe is full of energy Bingo Now where does the pipe lead? Follow it What does the pipe lead? Go Come And Move O que é isso? O que é isso? O que é isso?